Bom dia a todos, a todos os estradeiros, a todos que gostam de estrada, que alegria viajar. Estamos aqui saindo hoje de folga, hoje é dia 11 de agosto, 11 de agosto de 2023. Estão saindo aqui, estamos de folga hoje, vou dar uma olhada no farol de milho para ver se tem recuperação, os pequenos ajustes aí, se Deus assim achar graça, preparar a viagem mais uma vez para o Pernambuco, mas aí talvez falar para João Pessoa também. Vamos ver o que Deus prepara para nós. Dia bonito, mas está seco, muita poluição. Aqui a avenida Camusim. A esquerda aí as obras do BRT, estão meio devagar, como sempre no Brasil, obras do Brasil é devagar mesmo. Vamos entrar na questão, muitos já sabem como é que é a coisa. testando também mais uma vez, estou achando que vai trepitar, hein? Vamos ver aqui. Estou achando que a câmera vai, o vídeo vai trepitar, hein? Essa vez eu apertei, viu? Viu, Nivão? Viu, Nivão? Agora apertei aqui as borrachinhas Da... Da ventosa Pra trepidar não, hein? Os vídeos da minha viagem Da ida Tá trepidando Mas eu acho que eu ia acabar usando mesmo A câmera do celular Estabilizador Pra ter estabilizador, né? Imagem Acho que eu vou continuar usando A câmera do celular Agora eu vou fazer um teste aqui Esse concretinho aqui Que é do ônibus, né? E agora Minha filha tá aí na escola Nessa escola Uma escola que é à direita Não sei se vai dar pra ver no vídeo Saindo ali, ó Ali é a escola Manhã de sexta-feira Manhã bonita Pô pra viajar, hein? Ah, vontade De pegar uma estrada Vem em mim Dezembro Eu quero é viajar Vamos ver, né? Tudo tá na mão de Deus A gente faz nossa parte Mas Deus é quem comanda tudo Quem comanda tudo É o Senhor Legal Um triciclo Aqui atrás de mim Muito bacana Deixa eu ver Vai vir aí Passar Olha, tá Tá de boa Vamos lá No PS Faróis Recuperador de Faróis Tô querendo Eu tava com uma lâmpada aí Mas não deu certo Uma lâmpada de LED Mas Ela é 4300K Porém Ela é esverdeada Não ficou bom não Eu tenho que usar uma lâmpada Que não tenha problema Com fiscalização As lâmpadas de 4300K São boas São quase um amarelo normal Só que é mais forte Eu tô testando as lâmpadas aí Aqui é o trânsito de Campinas Eu vou gravar mais adiante ali Um abraço pra todos aí Por enquanto Tô hein